O meu lugar é carrinho, lixa e rolimã Tem skate até de manhã Um estilo em cada andar O meu lugar tem amigos ao meu redor Esperança da volta melhor E vitória pra comemorar O meu lugar tem seus tomos e isso faz jus Tentar de novo com sinal pra cruz O cascadura já foi se jogar O meu lugar tem primeiros, só Deus vai saber Onde tudo pode acontecer, vida inteira Vida inteira O arido e raio mudos que vão se encontrar, vida inteira O esquete do rock que vai levantar, vida inteira E anima e guitarra e os moleque no ar Ah, vida inteira Vida inteira O arido e raio mudos que vão se encontrar, vida inteira O arido e raio mudos que vão se encontrar, vida inteira Arido e raio mudos que vão se encontrar, vida inteira Vida inteira O arido e raio mudos que vão se encontrar, vida inteira